Hey guys, what's up? Olha eu aqui com mais uma dica pra ajudar você aí a ficar com seu inglês na ponta da língua Como você já viu no título, vamos falar sobre quando usar very, to e so corretamente em inglês Tem gente que confunde o uso dessas três palavrinhas, principalmente no que a gente chama de gramática de uso Portanto, aqui eu vou te ensinar, vou tirar a sua dúvida em relação a elas Antes, lembre-se que vão ficar aparecendo uns recadinhos aqui de coisas que você tem que fazer Portanto, eu conto com a sua ajuda, eu não vou ficar falando que é pra gente ganhar tempo e ir direto pra dica E assim entender do que se trata, ok? Pra começar, as palavras very, to e so, eu sei que elas têm vários significados Se a gente pegar um dicionário de inglês, a gente vai ver lá que assim, tem vários usos Só que aqui, como eu digo sempre, a gente mantém o foco E o foco é falar sobre o uso das três palavras quando estivermos intensificando um adjetivo ou um advérbio, ok? De modo geral, tem o significado das três Very é muito, quando eu digo, por exemplo, very beautiful, muito bonito, muito bonita Nós temos ainda o to, que significa demais Então, too hot, quente demais E o so, so hot, so é tão, então so hot, tão quente, ok? Mas tem um porém no uso das três E é isso que a gente vai ver agora Primeiro, vamos falar sobre a palavra very Que certamente é a que todo mundo aprende desde cedo nos cursos de inglês E é a palavra neutra Pra se dizer que algo, né, pra eu intensificar um adjetivo ou um advérbio Significa muito, como a gente já viu E ela é neutra porque, assim, é o termo que todo mundo usa Não tem muita informação, não tem muita coisa A gente está falando que é muito Então, quando eu digo, por exemplo, she is very beautiful Então, eu estou dizendo que ela é muito bonita Quando eu digo, it's very hot there É muito quente lá Tem outra coisa que a gente nota em se tratando do uso da língua É que o very geralmente é usado quando a pessoa está dando uma informação nova a alguém Então, eu estou falando aqui da minha amiga Joana E aí eu quero dizer pra você que é Joana Wow, you know, you're gonna like her Joana is very nice, né? Você vai gostar dela, ela é muito simpática Então, assim, é uma informação nova pra você E aí a gente usa, então, o very, ok? Na mesma pegada, agora, a gente vai pro soul Soul é tão E, geralmente, eu tenho uma certa emoção ao usar o soul Eu estou dizendo aquilo que eu quero expressar aquilo Wow, she is so nice Nossa, ela é tão simpática Wow, this is so beautiful Isso é tão bonito, né? A gente falando de um local, de alguma coisa, sei lá Então, o soul, ele tem essa coisa de uma emoção, assim, positiva Uma surpresa, uma coisa legal E agora chegamos ao to To, ele é geralmente usado no sentido de demais E sempre tem uma carga, digamos assim, negativa Porque a gente está dizendo que aquilo é demais Aquilo incomoda Não é uma coisa, assim, passou do limite Ok? Do suportável Demasiado Essa é a ideia do to Então, quando eu digo, por exemplo This place is too hot Esse local é quente demais Can I open the window? Posso abrir a janela? Então, eu estou reclamando, digamos assim Eu estou me incomodando com aquilo Pra ficar bem claro isso aqui pra você Vamos pensar num contexto Eu tenho um amigo chamado João E eu e você vamos sair pra caminhar na praça Sei lá, aqui perto de casa E aí eu falo pra você que eu chamei o meu amigo João Só que assim Você vai gostar do João But he's very slow Ok? Ele é muito lento pra caminhar He's very slow Ok? É uma informação nova Very slow E aí a gente vai e caminha Sai pra caminhar e tudo mais E quando a gente volta Tá só eu e você Você fala assim Wow, I liked him But he's so slow Nossa, eu gostei dele Mas ele é tão lento Quer dizer Você tá surpreso com o fato do cara realmente ser lento Confirmando a informação que eu dei antes Aí a próxima vez que a gente sair pra caminhar Eu falo que eu vou chamar o João Mas você tá afim de dar uma caminhada mais rápida Que você quer acelerar o passo Aí você fala Não Don't call him He's too slow Ao falar He's too slow Você tá meio dizendo Não Chama ele não Ele é lento demais E você tá afim de dar Essa apertada no passo Percebeu a diferença entre Very, so e to Em inglês O uso das palavras Não basta você decorar o significado Você tem que saber usar É aí que entra em cena Aquilo que o Denilson sempre chama de Gramática de uso da língua inglesa Tá? A gramática de uso É o que mostra pra gente Como a língua é realmente usada no dia a dia E se você quiser saber mais Sobre gramática de uso da língua inglesa É só ir em busca desse livro aqui Lá na Amazon O link tá aqui abaixo Pra você saber mais a respeito dele Ok? Bom, outra coisa que tá aqui abaixo Se você estiver assistindo pelo YouTube É um link Que vai levar pro texto completo Dessa dica lá no site E aí você tem mais exemplos E mais informações E se você já estiver assistindo pelo site Tá tudo aqui abaixo Não é só olhar aqui Tá bem aqui Você vai poder ler isso tudinho Confirmar mais ainda As informações que eu dei pra vocês aqui E assim ficar claro Com o seu inglês na ponta da língua Pra encerrar Se você ficou até o final Meu muito obrigado Se você ainda não está inscrito neste canal Inscreva-se Porque tem muita dica boa vindo por aí Participe das aulas de segunda-feira Gratuita em inglês Com Chunks Ok? E siga o inglês na ponta da língua Nas redes sociais Resumindo Venha você também Aprender inglês Comigo Ok? See ya Take care Tchau 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 Tchau